Presidenta da República, José Ramos Horta, avalia catac, membro governo Balon, aproveita e usa pasta, ministro Saifat e embastudo. Presidenta da República, José Ramos Horta, terça-feira de Hatetem. Tinam, Ruanulo, Onan, laia a governação e da tal setor agricultura no segurança alimentar, anessam setor prioritário da rua do governo Niang. Tamba, chefe, Estado prefere, membro governo Siradabé, atuquei pasta, ministro, tem que ir a estudo adequado na experiência e área de Beni Assumiba. Dolaos usa a oportunidade de agradecer membro governo a atuque estuda conceito de desenvolvimento. Ministro, Ida, Nia, Dolaos, concentrava, Nia, pasta, e concentra, Rai, Lagrang, e ministro, né, tem que ir a Nia, currículo, né, tem que atuque, 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 Ida, Nia, estuda, setor, venha, sai ministro, né, calai, Nia, estuda, né, calai, Nia, estuda, Cleano, e da, calai, Nia, recurso universitário, boa, que é a Universidade de Berdia, vai da, calai, e lá, Zé, senha, ia, experiência profissional. Também, velho, ia estudar, mas, experiência lá, ia, lá, Zagormato, aprende, fale, a, lá, agricultura, portanto, né, é um problema bom. O que estão, né, presidente da república, que suba qualquer governação, né, bem, atuque, ao samboto, no setor, agricultura, bem, no saneamento básico, no nelorimores dia, no povo. Além de, né, ramos, orta, mos, russo, atuque, governo, foque, crédito, no povo, agricultor, sira, onde desenvolve, sira, de, ang, e, ha, futuro. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, para RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva, e, ha, canal, RTTL, hanenhan, botão, notificação, vou comentário, no fahitutan, va, media, social, sira, selic.